Salve alunos, estou rezando a área para mais uma resolução para você de questão da prova da SPSEX que caiu agora em 2023, foi o ingresso para 2024, questão de geometria analítica, a questão de cônicas que caiu neste ano, que foi a questão sobre elipse, uma questão até bem tradicional da prova, quando caem questões sobre cônicas de modo geral, envolve os coeficientes dessa cônica e trabalha geralmente com o triângulo retângulo da cônica, é uma coisa bastante comum geralmente quando cai elipse ou quando cai hiperbole, isso aconteceu na prova do ano passado também, por exemplo, nós tivemos uma questão assim também e dessa vez foi a elipse, foi ela que acabou aparecendo dessa vez, vamos lá as informações da questão e resolvê-la a fim de proporcionar aos seus militares melhores condições para a prática de treinamento físico militar um batalhão do exército brasileiro planeja construir uma pista de corrida, sabe-se que a pista deverá ser limitada por duas elipses conforme ilustrado na figura, a largura da pista ainda será definida, mas já existe a determinação de que as distâncias P1 e P2 seja 120 metros, P1 e P2, 120, planeja-se também instalar um mastro em cada foco da elipse interior, representados na figura pelos pontos R1 e R2, para que posteriormente o batalhão possa astear bandeiras, a ordem é que os mastros possuam distância de 80 metros entre si considere a equação da elipse interior como sendo x² sobre a² mais y² sobre a² igual a 1 a famosa equação reduzida da elipse, certo? E veja bem, ele vai colocar esses mastros no foco, se ele vai colocar esses mastros nos focos esse 80 metros que ele forneceu aqui é a famosa distância focal, a distância que passa pelo centro da elipse entre cada um dos focos, e a distância P1 e P2 é 120 metros, vamos olhar a figura aqui, você repara, P1 está bem aqui P2 está bem aqui, logo, P1 e P2 é 120, nós estamos falando do eixo maior da elipse como ela vale 120 pela simetria da elipse, aqui sendo o zero da elipse, o ponto O, o centro dessa elipse nós vamos ter 60 para cada lado, então essa elipse, ela tem como semieixo maior o 60 e essa elipse, pensando no plano cartesiano, como ela está na horizontal, nós teremos então que o valor de A vale 60, certo? Ela então seria x² sobre 60², seria algo desse tipo e aí y² sobre B² igual a 1, nós precisamos determinar então esse B sabendo ainda que a distância focal vale 80, então nós temos que 40 é o que nós temos do centro até R2 e 40 é do centro até R1, maravilha? para determinar o B, o B é o outro semieixo, no caso o semieixo menor que vai estar desse ponto aqui até o centro, é esse segmento que nós estamos traçando ele bem aqui, aqui é o Bzinho e aí o famoso triângulo retângulo dentro da elipse é justamente quando você puxa aqui no foco esse cara aqui que é a hipotenusa e aqui com o semieixo focal então o semieixo focal, o semieixo menor e o semieixo maior formam esse triângulo retângulo e aqui vale 60 metros vamos lembrar que numa elipse, quando você tem uma figura elíptica a distância dos focos de cada ponto, a soma das distâncias é igual a 2A a soma das distâncias quando eu pego um ponto que está bem no meio eu tenho A para um lado e eu tenho A para o outro lado é por isso que forma esse triângulo retângulo com o semieixo maior na hipotenusa o semieixo menor em um dos catetos e o semieixo focal 40 sendo o outro cateto logo, a questão vira uma questão pitagórica você vai acabar fazendo o teorema de Pitágoras aqui então nós vamos ter 60 ao quadrado igual a 40 ao quadrado mais B ao quadrado dá para fazer uma diferença de quadrados aqui eu sei que dá para desenvolver os quadrados perfeitos mas eu sempre gosto de fazer essas coisas meio diferentonas até para abrir um pouco a mente de vocês com relação à matemática a gente pode resolver assim 60 ao quadrado menos 40 ao quadrado igual a B ao quadrado não estou querendo dizer que vai ficar mais fácil vai ficar mais difícil talvez você ache que fique até mais fácil isso aqui é uma diferença de quadrados é a soma de 60 com 40 100 vezes a diferença 60 com 40 que é 20 isso aqui é igual a B ao quadrado então nós vamos extrair a raiz e vai ficar o 100 dá 10 o 20 que é 4 vezes 5 vai dar 2 e vai ficar a raiz de 5 e esse vai ser o valor de B portanto B é 20 raiz de 5 olha só nada impede você ter desenvolvido ali o quadrado de 60 o quadrado de 40 ter subtraído então depois ter extraído a raiz mas aqui eu fiz pela fatoração da diferença de quadrados foi dessa forma que nós resolvemos e aí o exercício pedia a somatória de A mais B o valor de A é o 60 e o valor de B é 20 raiz de 5 esses valores não somam entre si logo a alternativa correta é a alternativa A que está apresentando o 60 e está apresentando o 20 raiz de 5 uma questão aí de elipse é clássica clássica de prep nível de prep certo? não é uma questão aí nem de exageros e também não é uma questão fácil até porque trabalhar com cônicas não é um assunto fácil eu sei muitos alunos penam quando estudam cônicas a maioria tem bastante dificuldade com esses assuntos mas é importante focar nas coisas principais por exemplo esse triângulo retângulo excentricidade também sempre é um assunto bastante pertinente a estar lembrando e dessa vez caiu a elipse caiu esse triângulo retângulo maravilha? letra A é resposta espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham acompanhado a gente se vê numa próxima resolução a gente se vê